Bom, gente, nós estamos acabando o ano e eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que nesse ano nos deu atenção através das redes sociais, no acompanhamento do meu mandato, também através da TV Senado, da Rádio Senado, das diversas formas de comunicação do Senado Federal. Quero dizer que o meu mandato continuará na mesma luta, na luta em defesa dos direitos humanos, na luta em defesa do povo brasileiro, do povo baiano, da economia baiana, da economia brasileira e, acima de tudo, na luta em defesa de todos aqueles que, vulnerabilizados socialmente, entendem, precisam que nós possamos ser políticos para desenvolver política de acolhimento e de igualdade para todos. Um grande abraço, um feliz Natal e um grande ano de 2015 para todos. Uma boa passagem de ano, como a gente dizia no interior. Bom Réveillon!